Música Olha turma, o reggae do pinico pra vocês ao vivo e acústico Mesmo que acerte a mega cena Mesmo que um dia eu fique rico Embaixo da minha cama Sempre vai ter um pinico Yes! Seja de louça ou de plástico E seja novo ou antigo O importante é num apuro Mesmo no escuro Encontrar um pinico, amigo Canta aí! Chuá, chuá Eu adoro meu pinico Chuá, chuá Eu gosto dele pra danar Chuá, chuá É o barulho que acontece Quando eu abro a janela e jogo para esvaziar Vai! Chuá, chuá Eu adoro meu pinico Chuá, chuá Eu gosto dele pra danar Chuá, chuá É o barulho que acontece Quando eu abro a janela e jogo para esvaziar Quem que nunca foi passar férias na casa da avó Que não abria a janela Mas o cara que é Chuá Cai, cai, cai Só cachorro ilustrado Eles achavam de dormir bem Do que eu jogava o pinico, né? Dá saudade Tem saudade do pinico também Então Chuá, chuá Eu adoro meu pinico Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês Fiquem todos com Deus Se der saudade Entra lá no canal do Jucabá no YouTube E a gente tá por aí Um abraço Até logo Tchau 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 Obrigado.